E aí, gente! Vim aqui mostrar pra vocês essas super caixas, mas antes, eu sou a Gisele, sou a lida empreendedora do Grupo Esmeraldo, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, e se quiser cadastrar, comprar, entre em contato comigo, hein? 19-963-788-54. E agora vamos ao que interessa, vamos parar de merchandising. Mas essa caixa aqui de 10 litros é uma caixa que é muito legal, porque é uma peça que vai no micro-ondas, que vai no congelador, micro-ondas, o Gisele viajou agora, ai meu Deus! Pra abrir essa peça, você abre sempre em quatro cantos, tá? Então, abriu os quatro cantos, ela vem essas gradinhas, mas pra que essas gradinhas? Pra você colocar seus alimentos por cima, gente. Então, eu coloco o alimento por cima, tá? Dela, ó lá. Então, coloco o alimento por cima, que vai acontecer o quê? Sabe aquela aguinha que solta do alimento? Então, a aguinha vai pra baixo, o alimento fica na parte de cima, tá? Tá aqui, ó. Então, essa peça aqui, gente, é muito top, maravilha mesmo! Amo de paixão essa peça, tá? Tenho em casa, não sai da minha geladeira. E se você quiser comprar essa peça aqui em si, já dê um oizinho pra mim, já faço um pagamento reservando, porque eu só recebo uma, tá? Raras as exceções que eu acabo pegando duas, mas eu vou ter uma unidade dessa pra venda, uma peça maravilhosa que eu tenho certeza que você vai usar e muito aí na sua casa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau!